Tales of Dozluvi Episódio 12 Entre o mar e a pedra Após acordar e se preparar para um novo dia, Shuriken tratou de, mais uma vez, procurar falar com Dirk, desta vez para lhe pedir acesso aos esgotos. Ao sair para o procurar, descobriu que ele não estava no seu escritório, mas sim às portas dele, à sua espera. Não levantou objeções à utilização dos esgotos, muito pelo contrário, mas também deixou claro que se alguma coisa acontecer à guilda graças aos seus planos, as coisas não iriam correr bem para Shuriken. Concordando, Shuriken partiu, pedindo apenas as direções para a saída. Os esgotos estavam desertos e não foi propriamente difícil seguir as indicações. Foi só uma questão de tempo até que Shuriken se visse perante um generoso penhasco. Olhando em volta, não eram visíveis quaisquer tipos de acessos. A única forma de sair dali seria trepando. Agarrando-se à pedra úmida, Shuriken começou a descer e, para além dos sustos, não tardou a chegar ao areal. Acompanhando a costa que o levaria até a aldeia portuária de Chivar, e à medida que o tempo passava, o areal ia sendo consumido pelo mar. Shuriken tinha que tomar uma decisão. Subir a estrutura montanhosa que tinha ao seu lado, ou continuar o percurso sanado, num mar que começava a aumentar a intensidade. Agarrando-se à pedra, começou a subir. Aqui a superfície estava muito mais que rogadia, pelo que o progresso era lento, algo apenas agravado pelo embater das ondas na rocha. Uma dessas ondas atingiu o Shuriken, e o impacto foi demasiado forte para que ele se pudesse segurar. Agora, a acompanhar as ondulações do mar, restava-lhe apenas a última opção. Lutando contra o mar, Shuriken continuou. E, apesar de vários sustos e do cansaço que começava a pesar no seu corpo, conseguiu chegar à terra firme. Estava exausto, ofegante, e mais morto que vivo. Tratou de avançar até que se viu diante de uma estrada. Perante o grande movimento que se fazia sentir, Shuriken continuou, e aproveitando o seu estado debilitado, cair, intencionalmente, sobre um grupo de quatro caminhantes. Surpresos e preocupados, trataram de o socorrer. Cuidados foram prestados, e, enquanto os questionava sobre o destino da sua viagem, Shuriken veio a saber que se tratava de um grupo de músicos. uma demonstração rapidamente teve lugar, e, enquanto notas musicais animavam quem por ele passava, Shuriken não podia parar de pensar, não só no facto de não se lembrar da última vez que tinha ouvido música, como também de quanto dinheiro tinha conseguido subtrair quando que ia sobre eles.